Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo, mais um tema. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Se você não me conhece, está me encontrando agora pelo YouTube, seja muito bem-vindo aqui em nosso meio. Vem para o nosso canal, se inscreve, aperte o sininho, né? Dá uma olhada aí no conteúdo do canal. Gente, qual o tema? O tema é os rancos, né? A gente viu aí na mídia que o Alessandro Vossica, ele andou falando umas coisas, né? Comparando o Jan com um participante de um reality show, acho que é na Itália, né? Da Itália, que é um cara que fez as meninas sofrerem, é um cara aproveitador, um cara safadão, sei lá, mais ou menos por aí. E ele falou aqui, na Itália tem, não sei se na Itália, gente, não vou me fechar onde que é esse reality, que em tal lugar tem esse fulano e que na Turquia tem o Ogozhan Kut. Então, chamando, né? Agredindo, assim, com palavras, né? Dando um coice bem dado aí nos rabos do Ogozhan Kut. Então, qual é o tema, né? O Ogozhan, ele até hoje, ele não se manifestou muito sobre as provocações do Rancica, né? Mas, vamos ver, como é que o Ogozhan recebeu essa cutucada, né? O que que ele achou, o que que ele tá pensando, o que que ele sentiu. Esse é o tema, o Ogozhan Kut, em relação às declarações do Rancica. Vamos lá, vamos embora, vamos ver o que que o Ogozhan pensou, o que que o Ogozhan sentiu, né? Como ele soube, quando ele viu essas declarações na mídia, a respeito da pessoa dele. Vamos ver o que o Ogozhan traz. A carta da papisa. Aí, ele ficou chateado, gente. Olha, internamente chateado, o quarto de copas, ele ficou... Ele ficou triste, tá? Vamos ver. Puto da vida. Dez de pau. Desculpa o puto, mas o dez de pau é a pessoa estressada, tá? Dois de ouro, cinco de ouro. Eita, gente, foi chato, hein? O Mago, ele acha que isso faz mal pra imagem dele, tá? O enforcado, ó. E a lua, né? Ele acha que essas declarações trazem um mal-estar pra pessoa dele, lançam dúvidas sobre quem ele é, tá? Não gostou, não. Traz perdas pra ele, instabilidades pra vida dele. Boladão, gente. Vamos ver, vamos fazer uma pergunta assim, né? Já que a gente falou aqui sobre o Ogozhan, vamos ver o que a Demete, né? O que a Demete, o Zemi, pensa sobre essas declarações de Ogozhan, sobre o marido dela. Vamos ver? Vamos lá. A gente viu que ele não gostou, não, tá? Vamos ver qual é o pensamento e o sentimento de Demete sobre as declarações. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver qual é o pensamento dela. Também não gostou, o cinco de copas. Ele é a mesma carta, o cinco de copas é esse? É o cinco de copas, desapontamento, né? Gente, realmente é chato, né? Traz incertezas. Olha, gente. Ela fica triste e ela fica assim com alguma dúvida, sabe? Traz a ela uma insegurança sobre os caminhos escolhidos, tá? É muito chato isso mesmo, né? É bem chato. Olha. A carta do mago, a carta do rei de espadas. Peraí, gente, tem uma formiga aqui. Eu vou matar ela. Vocês não reparem. Porra. A formiga resolveu vir aqui no meio do meu... Vou matar ela. Ela não tá morrendo não, gente. É teimosa. Olha. Matei. Pronto. Agora eu matei. Não queria matar, mas ela foi teimosinha. Não saiu, então matei. A Liz também é entretenimento. Matando formiga. Vamos ver. Traz perda. Gente, olha só. Ela também ficou chateada. Bem de pau irritada, assim como ele, tá? Aqui me diz que a estratégia é como se... Essas declarações sobre o marido dela trazem uma perda para as estratégias dela. A estratégia de quê? De trabalho. De... Tanto dela quanto dele. É como se pegasse mal para a imagem dos dois, tá? Ela acha que ele é um homem... É um inimigo potente que lança coisas erradas a respeito deles, né? Não sei se são erradas, tá, gente? Mas que para ela é uma coisa que traz mal-estar. Então, assim. Tanto ele quanto ela ficam bem chateados com isso, tá? Bem exandados. Bem desapontados. Bem como um inimigo. Deles, tá? Vamos ver se eles pretendem tomar alguma atitude. O casal Demetios Demi e Auguste Rancourt. Pretendem tomar alguma atitude quanto ao Ciclo? Vamos ver. Ou alguma atitude para desfazer isso, sei lá. Ou vão ficar quietos. Demetios Demi e Auguste Rancourt. Rei de Copas. Ai, que era três. Três de Paus. Três de Ouros. Ah, de jeito nenhum, gente. Eles não vão, sim, desculpa, à internet, não. Cinco de Paus. Um mago. Não. Eles não vão dar esse gostinho de responder ou de se manifestar, pelo menos por enquanto, tá? Se a coisa engrossar, aí depois a gente olha. Mas nesse episódio agora, se eles falarem alguma coisa, será bem suave, tá? Então, o que eles vão tentar fazer é mostrar ao público, Carta das Estrelas, justamente o contrário. Que eles estão bem. Que eles são felizes. Rei de Copas e a Imperatriz, né? As Estrelas e o Valete de Copas. Então, comunicações amorosas, tá? Eles não querem se indispor e nem dar lenha na figura, dar mídia pra ele, tá bom? Então, não vejo a Demet, nem o Auguste Rancourt tentando aí alguma coisa. Vão ficar na deles. Mas é algo que chateia, que incomoda. Tanto o Auguste Rancourt quanto a Demet, tá? Eles acham que queima a imagem deles como casal, queima os planos deles, tá? Eu achei uma coisa estranha que os dois pensam nesses planos. É como se eles tivessem um mapa, um planejamento, traçaram um caminho, a gente vai fazer assim, 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 entendeu? É como se essas declarações sobre a pessoa do Auguste Rancourt queimasse o filme dos dois, tá? Ou atrapalhasse os planos deles. Mas não vejo eles se manifestando, não, tá bom? Beijos, pedem com Deus. Tchau, tchau.